O que é bom para dor na coluna? É isso, mandacaru. Mandacaru de três esquinas. Mandacaru de três esquinas. É, corta três dedos. A gente sempre traz ele aqui, né? É para... Que é a pitaia, que é a fruta dele. É, pitaia, que é para caspa, e o resto, essas coisas. Então, o mandacaru é para a coluna. Como é que faz? Corta três dedos. Tira o espinho e pisa ele cozinha. Ele pode ir tomando. É bom para o rinho também. É bom para a prosta. Mandacaru é bom demais. Tá vendo? E toma quantas vezes ao dia? Durante quanto tempo? Enquanto estiver doendo, pode ir tomando. Três vezes no dia. Então, corta a medida. Três dedos. Tira o espinho e convida. E aí, pô, vai tomando. E pronto. É. E aí, tomando e pronto. Então é isso. É. Eu peço para o pessoal aí que não segue ainda, seguir. Aí, vocês que não seguem ainda, podem seguir, escrever, curtir, compartilhar, deixar o seu like. Que aí sim. Que tem mais coisa, viu? Não tem mais. Tem mais. Ah! Tchau!